E ontem foi dia de solidariedade em Blumenau. A caravana Natal, nos bairros, desembarcou no Morro da Curipós, escola agrícola. Veja só como foi essa alegria! É neste clima de alegria que o espírito natalino chega até as comunidades de Blumenau. Bem legal, as crianças se divertem bastante, bem bacana mesmo. Desta vez, a parada da caravana Natal nos bairros, projeto que é uma extensão da Vila de Natal, desembarcou no Morro da Curipós, na escola municipal Norma Uber. Bom, para a nossa comunidade sempre é um privilégio, né? Apresentar o Papai Noel, fantástico. Para as crianças, para a comunidade em geral, é muito bacana. Encontramos por aqui até os personagens conhecidos dos desfiles do Magia de Natal. Uma coisa boa, é para ajudar também um pouco os que são menos, que têm menos dinheiro também, né? É bom para as crianças, para os adolescentes. O Natal nos bairros encerra a programação no dia 8 de dezembro, resgatando o significado desta época do ano. Que maravilha! O pessoal da Curipós ontem, hein? Esse clima de Natal é espetacular, hein? Muito bonito, pessoal da Curipós, escola agrícola, aquele abraço. Obrigado pelo carinho.